A metade dos fluxos Quando toca o DJ era descontrole no bailão As garrafas vai pro alto e as mina Bate com o bundão Bate, bate, bate com o bundão Bate, bate, bate com o bundão Bate, 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 bate com o bundão Bate, 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 bate com o bundão E tá na pica sem dor, pocotô, 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 pocotô Ela fala pra amigo, o DJR é melhor Quando toca o DJR é descontrole no bailão As garrafas vai pro alto e a mina Bate com o pão, pocotô, 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 pocotô Pula, 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 e tá na pica sem dor, pocotô, 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 pocotô Ela fala pra amigo, o DJR é melhor Pula, 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 p